Olá, Ser de Luz! O que são os Registros Akásticos? Os Registros Akásticos são considerados um compíndio de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções e intenções universais que já ocorreram no passado, presente e futuro. É o banco de dados cósmico onde a verdade de tudo o que já foi, é e será armazenada. Basicamente, são todas as coisas que já aconteceram a uma pessoa ou a uma. Portanto, tudo o que fez parte da sua jornada, tudo o que você experimentou, todas as suas impressões, tudo está armazenado ali naquele campo de informação. Akasha é uma palavra que veio do sânscrito e significa céu, éter, um sentimento etéreo de muita calmaria e características espirituais. No hinduísmo, esta nada mais é do que a matéria de nossas almas. O Akashiko é o paraíso das almas, uma espécie de céu transcendental onde ficam arquivados os nossos Registros Akásticos. Lá você encontra o seu passado e tudo o que você já realizou, pensou e viu. Também o seu presente, com suas ações cotidianas e todos os seus atuais segredos. E por fim, o seu futuro, com todas as possibilidades e pretensões que você tem para o destino. O futuro é muito complexo de entender por uma mente linear. Então, quando você discute o futuro, você está sempre discutindo múltiplos potenciais ou possibilidades. Mas digamos que alguém tenha uma visão do passado e faça uma mudança. É claro que os Registros Akásticos no futuro mudarão, porque a probabilidade da vida ser melhor ou mais graciosa aumenta. Qualquer pessoa que seja espiritualmente inclinada, educada e bem treinada ou tenha uma habilidade natural para se sintonizar com as vibrações mais elevadas do plano energético, predisposição inerente, qualquer pessoa que tenha capacidade de elevar sua energia, porque existe uma frequência superior e um nível de energia superior. Portanto, qualquer pessoa pode atingir esse nível aumentando sua energia, aumentando sua frequência. Diferença entre Registros Akásticos e Aura Os Registros Akásticos são muito mais extensos e definidos de maneira diferente. Qualquer informação mantida nos Registros Akásticos só é baixada em seu campo de energia quando sua alma está pronta para encontrar um aprendizado específico ou um crescimento específico. Portanto, se uma pessoa se sintoniza com a aura de uma pessoa, está acessando o que atualmente são as limitações ou estado emocional ou energético. Os Registros Akásticos são como centro de distribuição e você é o destinatário do pacote. E apenas quando você estiver pronto para desempacotar, ele é realmente enviado para o seu campo de energia. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as práticas de Reiki Karuna, venha conhecer o curso mais completo da América Latina. Para se formar mestre em Reiki Karuna, saiba mais clicando no botão abaixo. Gratidão por ter chegado até aqui. Paz e luz a você. Namastê.